Vamos junto agora, salva a nossa pele Cartoon Cat é forte, então só não errem Isso eu nunca fiz, lutar com alguém A gente tá enganando quem, tudo fora do normal Mas eu cansei de fugir de tudo, tudo, tudo sobrenatural Mesmo se eu perder, o problema é meu Mas de vencer hoje eu fiquei tão cheio de vontade De cabeça erguida, com essa corda ele vai cair Prender, cair e vai ser bem assim E espera ele e depois eu Eu passo a corda toda com muita velocidade Ganho essa briga, vamos prender e ver ele cair Depois trancar ele é bem aqui Ele vai ficar preso nesse poço, sem sair Eu tô até feliz, pois lá ele vem Vamos mandá-lo pro além Bicho mais sobrenatural Vamos agora acabar com tudo, tudo, tudo corre na moral Não deixa correr, tu já aprendeu Agora amarra ele forte com muita vontade De cabeça erguida Pronto fizemos até ele cair Não acredito que foi fácil assim Vamos lá prender Pronto, prendeu Finalmente ganhamos essa dele De verdade, criatura vencida Pronto fizemos até ele cair Pronto fizemos até ele cair Não acredito que foi fácil assim Ele tá preso sim e nunca mais vai sair Pronto fizemos até ele cair Não acredito que foi fácil assim Ele tá preso sim e nunca mais vai sair Tava perto do fogão Vou fazer silêncio senão vai escutar Ah, essa velha é um bicho feião E eu sou a vítima pra ela machucar Tava perto do fogão Vou fazer silêncio senão vai escutar Ah, essa velha é um bicho feião E eu sou a vítima pra ela machucar Tu não me alcança Vou fugir dessa velha Tu não me alcança Ela só quer me pegar Ela só quer me pegar Tu não me alcança Vou fugir dessa velha Tu não me alcança Ela só quer me pegar Ela só quer me pegar Me tratavam como lixo Mas hoje só assombração Amaldiçoei uma fita E que assistir não escapa não Se eu quero te pegar ouço a sua respiração Com cabelo no meu rosto serei sua assombração Ninguém me ama Ninguém tem dó de mim Eu sempre fui maltratada Já morri e voltei assim Vou na sua cama Posso te matar sim O seu medo é gigante Eu sinto ele daqui Não vai tentar escapar Já joguei a maldição Sete dias pra tentar Vou ver a sua assombração Não vai tentar escapar Fuja da sua maldição Sete dias pra tentar Ou tu não vai viver não Não vai tentar escapar Já joguei a maldição Sete dias pra tentar Vou ver a sua assombração Não vai tentar escapar Fuja da sua maldição Sete dias pra tentar Ou tu não vive mais não E ver a sua assombração Meus cabelos são compridos, Rapunzel da assombração Você tá desesperado e não é à toa não O direito e pegar para com sua respiração Com meu cabelo no rosto serei sua assombração Ninguém me ama, ninguém tem dó de mim Eu sempre fui maltratada, morri e voltei assim Vou na sua cama, posso te matar sim O seu medo é gigante, eu sinto ele daqui Não vai tentar escapar, já joguei a maldição Sete dias pra tentar, vou ver a sua assombração Não vai tentar escapar, puja da sua maldição Sete dias pra tentar, outro não vai viver não Não vai tentar escapar, já joguei a maldição Sete dias pra tentar, vou ver a sua assombração Não vai tentar escapar, puja da sua maldição Sete dias pra tentar, outro não vive mais não E ver a sua assombração É, 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 ser bonzinho não vai te ajudar mais não Só com sua cara, arranca o seu coração Vai mesmo tenta me parar, olha, mas que decepção Eu já matei mais pessoas que esse seu olho já enxergou Todo inocente que já me enfrentou Inocente que já me enfrentou Agora aguenta pois de mim, juro, ninguém nunca escapou Oh moço, sério foi você que quis assim? Pescoço, eu quebro ainda, dou um sorrisinho Oh moço, sério foi você que quis assim? Pescoço, eu quebro ainda, dou meu sorrisinho Oh moço, sério foi você que quis assim? Pescoço, eu quebro ainda, dou meu sorrisinho Oh moço, oh moço, sério foi você que quis assim? Pescoço, eu quebro ainda, dou meu sorrisinho Sinta minha H, sinta minha H no seu rim Sinta minha H, sinta minha H no seu rim Sinta minha H, sinta minha H no seu rim Sinta minha H, sinta minha H no seu rim Eu já matei mais pessoas que esse seu olho já enxergou Todo inocente que já me enfrentou Agora aguenta pois de mim, juro, ninguém nunca escapou Oh moço, sério foi você que quis assim? Pescoço, eu quebro ainda, dou um sorrisinho Oh moço, sério foi você que quis assim? Pescoço, eu quebro ainda, dou meu sorrisinho Oh moço, sério foi você que quis assim? Pescoço, eu quebro ainda, dou meu sorrisinho Oh moço, sério foi você que quis assim? Pescoço, eu quebro ainda, dou meu sorrisinho Sinta minha H, sinta minha H no seu rim Sinta minha gá, sinta minha gá no seu rim Sinta minha gá, sinta minha gá no seu rim Sinta minha gá, sinta minha gá no seu rim Eu não devia ter assistido filme de terror, agora eu tô com medo, eu não consigo nem dormir Pra mim era só um cineminha, filminho de fim de semana Aí tu se engana que só um esse vindo debaixo da cama, da cama Eu tô tremendo de medo, vou deixar isso no sigilo Olha vou ter que chamar minha mãe pra dormir comigo, comigo Se ferrou, a gente te avisou Mãe de medo eu tô tremendo, minha mente já tá louca Eu vejo um monstro, mas que medo, cala a boca Eu vejo um monstro, mas que medo, cala a boca Mãe de medo eu tô tremendo, minha mente já tá louca Eu vejo um monstro, mas que medo, cala a boca Eu vejo um monstro, mas que medo, cala a boca E já molhei a calça toda Oh baby Ninguém sabe o porquê desse meu sorriso e não entendem minha mente Não, vida não tem mais sentido, em mim não existe amor Na verdade eu sou bem, mas que um bandido Meu tormento não acaba, não acaba Dizem que eu sou perigoso Antes de falar de mim, olhar pra tua cara Eu posso ser uma pessoa tão louca, mas cala a sua boca Tu não muda nada O meu laudo voltou, sou soldado Eu sou psicopata, mente perturbada Eu posso ser uma pessoa tão louca, mas cala a sua boca Canto não muda nada O meu laudo voltou, sou soldado Eu sou psicopata, mente perturbada Oh baby Já implorei pra ajudar e ninguém se importou Hoje eu mato por diversão Tenho pessoas em mente, diversão não acabou Se eu te encontro sozinho, você tá perdido E grita, só para, só para Dizem que eu sou tão perigoso Antes de falar de mim, olhar pra tua cara Eu posso ser uma pessoa tão louca, mas cala a sua boca Tu não muda nada O meu laudo voltou, sou soldado Eu sou psicopata, mente perturbada Eu posso ser uma pessoa tão louca, mas cala a sua boca Tu não muda nada O meu laudo voltou, sou soldado Eu sou psicopata, mente perturbada Catum quieti, idó que chegou O meu laudo voltou, para causar Irei sorrir, tô vendo um sonho realizar Monstros estão na moda Sua moticeira famosa E é pra você, isso aqui Vou te matar Nós juntos somos tipo maldição Sou um desenho, mas não ficção Da minha visão, tu precisa fugir Tu vai gritar pra todo mundo ouvir Os monstros com mais fama Quem nos encontra chora E você também sofre, pois chegou sua hora Os monstros com mais fama Quem nos encontra chora E você também sofre, pois sua hora é agora Quem nos encontra chora Nem nos encontra chora Mas juntos somos tipo maldição Sou um desenho, mas não ficção Da minha visão, tu precisa fugir Tu vai gritar pra todo mundo ouvir Os monstros com mais fama Quem nos encontra chora E você também sofre, pois chegou sua hora Os monstros com mais fama Quem nos encontra chora E você também sofre, pois sua hora é agora Os monstros com mais fama Quem nos encontra chora E você também sofre, pois chegou sua hora Os monstros com mais fama Quem nos encontra chora E você também sofre, pois sua hora é agora Quem nos encontra chora Quem nos encontra chora Oh não, esqueci de te avisar, né? Você tem que me segurar, te um abraço E fica esmagando assim, não solta nada, vai Que amor, e agora? O que é você? Eu só fui Virou, sumou do nada Massa Um, dois, três, e vai Um conto de fadas E agora, e agora E agora Tá, tô sem gata, tá bom Um conto de fadas